Na valente terra nordestina Virgulino Ferreira da Silva é um dos maiores símbolos do Nordeste brasileiro líder do movimento cangaceiro essa figura é essencialmente polêmica desde sua época sendo um bandido inescrupuloso para uns e um justiceiro heróico para outros Nascido em 1898 na cidade pernambucana de Serra Talhada Lampião morreu numa emboscada policial contra os bandos em 1938 na Gruta dos Angicos, em Sergipe Peculiaridades sobre Lampião, o rei do cangaço O governador do sertão Com certa arrogância e egocentrismo Lampião costumava dizer que seu sonho era ser governador de um novo estado sertanejo alternativo formado pelas regiões que tinham mais influência com porções dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe Fé e Alma Lampião era um homem profundamente religioso e supersticioso sendo praticante do catolicismo clássico sertanejo relacionado às forças da natureza respeitava inevitavelmente os padres principalmente o padre Cícero que considerava seu padroeiro Todo meio-dia parava para rezar e praticava jejum na sexta-feira No centro de sua fé estava a proposição de que seu corpo estava fechado contra o mal Parteiro Com o aumento da frequência de mulheres nos bandos do cangaço o número de partos também cresceu Como não havia médicos prontificados o próprio Lampião aprendeu e realizava os procedimentos Porém, tudo isso ocorria em condições bastante insalubres e com tratamento pouco delicado Princesa do cangaço Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha em 1932 de nome expedita Como de costume do cangaço foi necessário decidir o destino da criança e como não se queria que a menina crescesse na bandidagem Ela foi entregue a um aliado do rei do cangaço para que ela tivesse como tutor o tio João Ferreira Isso tudo ocorreu no sigilo e o caso foi tratado como uma espécie de segredo de Estado Em uma reportagem do jornal Ceará em 1926 um repórter descreve o rei do cangaço em sua passagem por Juazeiro do Norte Segundo o relato Lampião era magro, de pele escura com cabelos fartos e pretos chapéu de feltros sem enfeites e alpargatas de couro do tipo vaqueiro Usava um lenço verde no pescoço com um anel segurando Além disso, mais seis anéis pelas mãos com pedras preciosas além de um riff, uma pistola e um punhal Álcool Era muito comum no cangaço noites de bebedeira e diversão porém Lampião não era muito afeto ao consumo de álcool Apesar de gostar particularmente do conhaque mesmo assim, não bebia muito Gosto pelas letras Apesar de não ter a melhor leitura do mundo Lampião gostava de parar para realizar leituras principalmente de jornais Que pegava rumando entre cidades Seu maior gosto era ler reportagens feitas sobre ele mesmo nos periódicos Além de revistas que vinham de São Paulo e Rio de Janeiro Costumava levar horas lendo ou ouvindo o que alguém lia para ele Cangaceiro perfumado Numa situação em que os banhos eram uma raridade Lampião usava perfumes de boa qualidade e em grande quantidade Gostava de roubar perfumes caros e importados Que se juntava com o cheiro do suor e da brilhantina usada no cabelo Criando uma mistura de cheiro única E que virou uma marca do cangaço Há relatos de banhos de perfumes generalizados Que chegavam até nos animais de tração Para melhorar o cheiro do bando Poderes sobrenaturais Para muitos rolantes e policiais Lampião genuinamente possuía superioridades Pois era inconcebível a forma como ele conseguia fugir E deixar nenhum rastro de sua presença Porém o segredo do rei do cangaço Era a estratégia Pois ele comandava o bando em ações geniais Em que apagava todas as evidências de sua presença Como apagamento de pegadas E até andar de trás para frente Para confundir os perseguidores Munição desviada Um motivo de discussões até hoje É a fonte de munição Que era usada sem muita economia Do bando de Lampião Para nunca perder a origem das balas O cangaceiro nunca permitiu que ela fosse descoberta Porém É possível afirmar que essa origem Tem base nas ligações que Lampião tinha Com os poderosos do sertão e do agreste Associado com fazendeiros Políticos, coronéis e comerciantes Torna-se intuitivo pensar Que esses contatos lhe forneciam munição O cangaceiro nunca permitiu que ela fosse descoberta O cangaceiro nunca permitiu que ela fosse descoberta